Então, no vídeo de hoje eu tenho aqui uma caixa, mas não vai ser um unboxing. Eu tenho aqui um kit da Cube Twist. Esse é um kit bunded, ou seja, é daqueles cubos que você pode modificar eles e ele pode bloquear alguns giros de algumas camadas. Eu vou abrir pra mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho isso aqui dentro. Claro que quando eu comprei, veio tudo embaladinho, dentro de pacotinhos, mas eu já tirei tudo isso aí. Eu tenho aqui o cubo. Ele é todo preto. Não sei se vem de branco, acredito que não. Ele gira muito bem. Corte de quina. É, linha com linha até vai. Ele dá pra regular. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma tanquinha aqui, ó. Aqui, ó. Tem acesso ao parafuso. Vem com uma basezinha da Cube Twist. Muito bom. Cube Twist. E aqui dentro... Várias pecinhas. A caixa vai pra lá. E essas pecinhas você já pode imaginar pra que servem. Você pode criar o cubo que você imaginar. A Mefferts já havia lançado no mercado vários cubos diferentes com bandage. Vou deixar algumas fotos por aí. E nesse aqui você pode criar praticamente todos esses cubos, né. Eu vou criar aqui alguns modelos, ó. Aqui eu tenho uma placa bem grande. Amarelo. Vou botar um laranja aqui. Deixa eu ver se eu consigo um azul. Eu sou bem chato. Eu gosto de ter o esquema de cores igualzinho no cubo 3x3. Ah, eu vou dar um... Vou mostrar pra vocês, ó. Essas peças aqui. Elas têm os pininhos. E aqui tem os furinhos. Claro, você encaixa elas... Opa. Girou. Você encaixa elas aqui. Eu botei no canto porque elas são bem difíceis de tirar. Essa era uma preocupação que eu tinha quando eu comprei. Que elas iam sair muito fáceis. Mas não. Ao contrário. Você sofre um pouquinho pra tirar. Mas... Nada que uma chave de fenda eu não resolvo. Bom, eu vou acelerar um processo aqui. E depois eu já mostro o cubo montado. Tchau! Música 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 Voltei aqui, o cubo está branco, vermelho e verde, umas cores normais, só que do lado amarelo, laranja e azul, tem esse bloco aqui, gigante, que, vamos dizer assim, dificulta um pouco a solução, essa modificação aqui que eu fiz não é tão difícil assim, poderia complicar um pouquinho mais, vou até embaralhar ele para mostrar como é que fica, poderia ser um pouco mais difícil, poderia botar peças unindo duas pecinhas aqui, mas eu gostei bastante dessa aqui, agora você não pode fazer movimentos de face, onde tem as peças amarelo, azul e laranja, não pode fazer direita, porque sai direita duas, basicamente você tem que trabalhar com essa face aqui, essa daqui e a de cima, porque a de trás tem um bloco grande. Então, essa é uma das modificações, o limite é a sua imaginação, você pode criar o que você quiser. na verdade, eu vou mostrar mais uma modificação agora, que você pode fazer com um cubo de adesivos, e acredito que até um dia eu faça essa modificação usando um cubo de adesivos, com um cubo de adesivos, porque eu acho que fica muito legal. Essa aqui é uma modificação que eu faço seguidamente nesse cubo aqui ó, mas o que que tem de diferente? As cores estão normais né? Não, não exatamente, eu gosto de deixar três lados sem nada e três lados montados assim, porquê? Porque eu me desafio, bom, isso vale da minha força de vontade né, eu me desafio a montar isso aqui sem usar algoritmo nenhum, o máximo que eu uso é pesca né, porque eu nem considero um algoritmo, é só o movimento para encaixar as peças, e isso torna um pouco difícil, vamos dizer, nem tão difícil, mas diferente do que eu estou acostumado a resolver. aqui um F2L, isso torna um pouco diferente a resolução, porque depois de muito tempo montando o cubo, eu estou acostumado a usar algoritmos, até usar os mesmos algoritmos em outros cubos, mas resolver sem algoritmos, pelo menos metade do cubo, pode ser um pouquinho difícil, por exemplo aqui ele está bem misturado, daí você vai colocando, tentando fazer uma espécie de cruz, para depois tentar encaixar as peças, daí você repara que tem peças que você pode estragar, vamos dizer assim, colocar qualquer coisa no lugar, e torna um pouquinho mais divertido. Bom, essa modificação aqui talvez um dia eu faça com um cubo de adesivos normais né, é só tirar três faces e deixar as outras três normais, e pode ser um pouco difícil. uma curiosidade é que esse kit aqui do It Yourself era para ser o primeiro vídeo do meu canal, só que o que que aconteceu? Eu apresentei tão mal, mas tão mal que eu excluí o vídeo, pensei que ninguém vai assistir esse negócio aqui, então é melhor eu ficar sem. Aqui ó, eu já estou até resolvendo ele, porque eu gosto bastante. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, mudei um pouco o fundo, se gostarem dá joinha, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!